Há 40 anos nascia no Ceará um jornal que é notícia a qualquer hora e lugar. Nascia um diário para além da nossa cidade, o Diário do Nordeste. Informação com credibilidade. Nos tornamos referência a nível nacional e hoje atingimos o mundo através do digital. O compromisso com a verdade é o nosso ideal. Valorizamos nossos leitores, os de aculá e os daqui. Esse é o Diário do Nordeste. A história acontece aqui. O Diário do Nordeste.